Olá, viva! Bem-vindo ao Plataforma Associativa. A Associação Cabeça Santo dedica-se à recuperação de áreas ecologicamente degradadas pela exploração florestal e pela expansão de espécies invasoras. Procura assim promover o valor ecológico e paisagístico. Tem sede no Feridouro, uma aldeia da antiga freguesia de Bolsaima de Chão. Foi criada em 2019, dando continuidade ao projeto Cabeça Santo, nessa altura já com 13 anos de atividade. A Associação Cabeça Santo marca presença neste 43º Plataforma Associativa através do seu presidente Jorge Moraes. Bem-vindo ao nosso programa. Por que razão houve necessidade de criar em 2019 a Associação de um projeto que já tem quase duas décadas? Bem, desde já agradeço a oportunidade e o convite para estar aqui. A Associação foi criada em 2019 porque havia uma necessidade de dar seguimento. Estávamos ligados a uma Associação Nacional e que nessa altura, pronto, essa parceria terminou. E nós achamos que era o ponto local, contar a continuação ao trabalho e fazia todo sentido criar uma Associação Local, que já estava todo o trabalho já feito com bastantes anos com voluntários, pessoas próximas, amigos. E achamos que era o momento de criar uma Associação Local e ir de encontro ao trabalho que estávamos feito. O nosso trabalho é feito realmente na União de Freguesias de Blasayma do Chão, que queremos agora expandir para o Conselho de Águeda, onde isso podemos avançar um bocadinho para a frente. Para a Freguesia de Águeda. Para a Freguesia de Águeda, exatamente. Queremos expandir um bocadinho além de Blasayma, mas era a necessidade de nos agrupar localmente e retirar todas as vantagens que é a ser uma Associação Local aqui no Conselho de Águeda. Portanto, os objetivos iniciais mantêm-se, não é? Mantém-se, mantém-se. O âmbito até é um bocadinho mais fulcral, porque agora, como estávamos com uma parceria e não éramos uma entidade jurídica local, agora temos que assumir a responsabilidade. É positivo, mas temos que recuperar um bocadinho todo o trabalho que podia já ter sido feito e ir às bases. Por exemplo, sermos ONGA, fizemos a candidatura e somos, salvo erros, somos a única no Conselho, a organização não-governamental do ambiente e fizemos esse percurso, foi em junho de 2022. E se reprensa do quê? E se reprensa que somos equiparados à ONGA, que é uma entidade não-governamental que nos dá direito, por exemplo, no Fundo Ambiental, termos acesso, por exemplo, a candidaturas e nós podemos candidatar-nos, somos ONGA, neste caso é muito importante. Dá-nos esse, ainda por cima, dá-nos uma certificação, é quase um acesso certificado. Hoje em dia, no negócio, nós temos que cumprir certos parâmetros e todos os anos temos que reportar, por isso acho que dá-nos uma bastante coerência com a Associação. O que é que tem sido neste momento, o que é que é neste momento o vosso trabalho? O nosso trabalho continua a ser realmente o foco na floresta e os trabalhos, nas atividades que fazemos, quer dizer, desde as plantações, o cuidar das árvores de regeneração natural, recolha de sementes, e fazer também o grande trabalho, que é o controle das invasoras exóticas, neste caso o eucalipto e as acássias, nas nossas áreas de intervenção. A expansão que nós fizemos, numa área de um potencial de 130 hectares, não temos agora tanto crescido como crescemos nos últimos anos, mas a área de conservação e o trabalho, é muito trabalho, é trabalho, porque é muito foco, é muito trabalho manual, não usamos muita maquinaria grande e pesada, por isso todo o trabalho é um contínuo e trabalhamos com a natureza. E a natureza tem a sua própria dinâmica, evolução, e nós temos que acompanhar e dar seguimento, prioritizar todo esse trabalho de gestão. O que temos agora mais fundamentado é a equipa, que agora temos, realmente uma colaboradora, está a fazer um estágio, a Sofia, a Sofia Gorgulho, e está a fazer um excelente trabalho, e que queremos alargar. E o que é que estamos a procurar? Outras possibilidades de financiamento ou voluntariado, neste caso candidatamos-nos ao selo de qualidade do Corpo Europeu de Soleriedade, que é um projeto que está aqui a correr com um parceiro, que nós também estamos a fazer um parceiro, mas agora ter o nosso próprio projeto, nós candidatamos para ser uma associação de acolhimento e líder, e agora candidatamos ao orçamento, e tivemos agora um orçamento, e agora estamos à espera para planear e começar a ter voluntários europeus, são jovens, dos 18 ou 30 anos, que virão aqui para a Águeda e para o Blazheimer, trabalhar connosco durante períodos de 6 meses, e vamos iniciar. por isso estamos a criar agora uma equipa, para dar seguimento a esses voluntários, e isso vai dar bastante visibilidade, vamos ter pessoas 5 dias por semana, e jovens a trabalhar connosco, por isso é fantástico o momento que estamos a atravessar. Ao fim destes anos todos, os principais desafios mantêm-se, ou aumentam? Os desafios mantêm-se, mas até dá-nos gosto continuar e avançar. um dos desafios realmente é da paisagem, mesmo nas nossas áreas de intervenção, é certas áreas, muitas vezes, não avançarem, não termos capacidade de atuar, não é? Especialmente com as acássias, menos com o Eucalipto, não termos capacidade de atuar, como gostaríamos, porque o seguimento que é necessário fazer, depois de fazer o primeiro controle e o segundo controle, era necessário continuar nessas áreas. Como nós trabalhamos, e numa área bastante alargada, em que realmente também temos a dificuldade do declive e dos acessos, que não ajuda. Mas eu acho que com este programa do Corpo Europeu de Solidariedade e outros que vão existir, as coisas vão-se alargar. Outro projeto, além da associação, é a necessidade da humanização, novamente das zonas rurais. O que é isso? E o que é isso? É como eu. Eu fui viver para o Fridouro, eu sou originário de Albrega de Abelha, mas estive imigrante na Inglaterra, e estava a viver em Londres, e decidi, pronto, regressar a Portugal, em 2014, e encontrei o projeto Cabeça Santo, que o colaborei, fui colaborador, e depois andava à procura de uma casa, em um terreno, e comprei uma casa, em um terreno, numa aldeia do Fridouro, que só tinha, na altura, quatro habitantes. Por isso, era uma aldeia, um lugar, uma aldeia que estava a caminhar para ficar desertificada, eram pessoas já idosas, que estavam ali, e eram poucos. E agora, há pouco tempo, há quase dois anos, vêm novos, vêm jovens, neste caso, franceses, o Mathew e a Tia Dora, e a mãe do Mathew, a Martim, e agora um casal, o Gabriel e a Gabriela, e a Catarina, um casal brasileiro, também compraram uma casa, por isso, são eles que também estão a suportar. Estamos a voltar um bocadinho ao que os nossos antepassados faziam. Eles viviam da natureza, viviam em harmonia com os ecossistemas, e eles também ajudavam a gerir a orla florestal e o cultivo das áreas agrícolas. Por isso, a associação foi o berço, é o berço, neste caso, um projeto que agora é o Ecoval Fridor, que está a nascer, porque, para tentar suportar isto, ainda por cima, trabalhar com a floresta e com a natureza é algo, é a longo prazo, é a longo prazo, isto para ficar para as futuras gerações, não é? Isto não é a curto prazo, por isso, todo esse será... A incrível ideia que a vossa intervenção pode fazer com que haja essa humanização, ou seja, esse regresso às aldeias? Pronto, porque é mais biodiversidade, os ecossistemas estão mais em equilíbrio e são muito mais apetecíveis, neste caso. Realmente, a orla florestal à volta, à volta do Blasheim e do Feridouro, está bastante com o eucalipto, com as monoculturas, que têm o seu espaço, mas junto às aldeias, sente-se uma qualidade de vida, não é? Ter acesso à água e nem ter a questão do possível até perigo em relação aos fogos, quer dizer, uma aldeia que não tem... que tem uma orla bastante alargada com espécies nativas é muito mais agradável em todas as formas do que se fosse ao contrário. Por isso, esse todo o trabalho que está a ser feito e que nós estamos a levantar outros processos, porque neste caso estou a acompanhar também está muitas famílias, alguns portugueses, mas outras famílias, a regressar realmente ao campo foi um bocadinho também depois do confinamento. Muitos começaram a ver que se calhar podiam trabalhar remotamente ou criar o seu próprio negócio e viver no campo e é essa base que também estamos a criar e muitos outros virão. A questão do restauro ecológico tem sido um fator, digamos, nuclear do vosso trabalho, mas também têm feito alguns trabalhos na área da educação ambiental. Nós tentamos sempre sensibilizar e estamos sempre disponíveis e temos trabalhado com o gravamento de escolas de Ágada, especialmente, e temos feito essa aproximação a educar as crianças, e bem, todos os que lá estão, também os professores que também sempre aprendem. Trabalhamos também muito próximo com o jardim de infância de Castanheira de Vogue, que têm a infância. É muito interessante trabalhar com aquelas idades que estão disponíveis e estão perto de nós também. Faz todo sentido que aquelas crianças também possam ver e viver e aprender com o trabalho que estamos a fazer. Absorvem, não é? Absorvem, não há, provavelmente, tantas barreiras, mas eu acredito que serão todos, que nós necessitamos todos. Eu não quero pôr também a responsabilidade nas futuras gerações dizer, pois, as que aprendam, às vezes nem são as crianças que são a barreira, são os adultos, não é? Às vezes é um bocadinho já fora da sua zona de conforto. Ou são as crianças quando se transformam em adultos. Pois, exatamente. Porque a questão da sensibilização ambiental é transversal a várias gerações já. A questão é, depois, quando são adultos, o tipo de comportamento que as pessoas têm. Sente que a sensibilização para estas questões tem aumentado ou isto é, tem sido um, digamos, tem sido um problema e as pessoas não alteram comportamentos? Eu acho que ainda altera um pouco. Depende também dos sítios. Penso que está, pronto, a questão também do clima, não é? Das alterações climáticas, não é? de recursos que serão escassos realmente para tantas pessoas que estamos a usar recursos, não é? Por exemplo, do nosso nível de vida do mundo ocidental. Mas em relação a estar a aproximação à natureza, como estamos a ir cada vez as famílias que estão numa malha urbana ou vivem em apartamentos, é pronto, é essa, olha, essa linguagem que utilizam nas escolas, que tivemos agora há pouco tempo, vivem em apartamentos e estão um bocadinho separados da natureza. Estão separados também da sua própria natureza, porque como eu, que sou neto de agricultores, como eu costumo dizer, eu ainda vivi essas experiências próximo do campo, próximo da floresta, não é? Com as atividades, muitas vezes, apesar de não gostar, mas vivi essa experiência e é um bocadinho esses laços que está a faltar esse contacto com a natureza, com, se calhar, com, intergeracionalmente, não está a haver essas pontes, essas pontes. Por isso, é importante trazer, é por isso que eu acho que é importante também trazer boas práticas ambientais, não só para o nosso projeto em Blasheim, e é isso que queremos também chegar à Águeda, e olhar para também processos, técnicas e áreas que as pessoas possam também absorver a natureza e o bem-estar, porque na natureza também não é só a questão ambiental de recursos, é também um bem-estar humano. Mas acha que, de certa forma, há muita incompatibilidade, ou é possibilidade, falando de outra forma, ou colocando a questão de outra forma, não é fácil compatibilizar a questão económica com a questão ambiental? É fácil, basta só crer, porque eu costumo dizer que a consciência que criou muitos desafios que temos hoje em dia não pode ser a mesma consciência ou a mesma estratégia para tentar fazer um equilíbrio, porque eu acho que a questão económica tem de todo lugar, o que eu gostaria que pudessem explorar é outras plantas, outros processos, outros modos de cultura para criar mais biodiversidade e mais resaliência. se tiver uma escolha é como ir ao supermercado e se tiver uma diversidade de produtos que possa comprar. É ideal do que ter poucos. Por isso, o que falta é um bocadinho também a informação, informar bem as pessoas e nesse aspecto eu ponho a pressão sobre os estratégias políticos, a vontade política que possa existir e é isso também que é necessário uma massa crítica que as pessoas bem informadas, as alternativas que possam existir e que possamos também avançar para isso. Até pode ser uma fase a médio e longo prazo. Gostaria de pensar que pensassem e quem tem responsabilidade a mais a longo prazo, que é um bocadinho da nossa cultura aqui do sul da Europa e não é só de Portugal, pensamos só muito a curto prazo. e o que se centra muito talvez é no que é fácil e numa zona de conforto e não gostamos de sair da zona de conforto. Mas eu acho que é o momento e é agora que devemos tentar uma aproximação diferente. Normalmente olha-se para as pessoas que estão mais ligadas à natureza e acha-se que são contra os eucaliptos. Os eucaliptos digamos, chegaram a Portugal mais ou menos nos anos 50. Hoje são vistos para muita gente como o demónio, não é? É totalmente contra a presença do eucalipto ou pode haver compatibilidade? É compatibilidade. Até o próprio Projeto Cabeça Santo representa isso. Representa as áreas que nós intervimos à volta estão eucaliptizadas e na sua maioria. Por isso nós estamos a querer dar ali um corredor, dar oportunidade realmente à fauna para ter um espaço que possam viver, não é? São espécies, vários seres que habitam lá e ainda por cima são corredores que diminuem o risco de propagação do incêndio e ser em grande escala. E foi o que aconteceu. Nós tivemos um incêndio em Abril de 2017, ok, era em Abril, não era realmente um período muito calor, mas nós mostramos que o fogo não pergrediu tanto porque chegou a muitas das nossas áreas e ele não avançou. Porquê? Estavam as zonas mais úmidas, nós temos uma linha de água que é uma das coisas que é importante, era preservar as linhas de água e as zonas dos vales, que era tão importante, são linhas de água que supostamente na lei é preciso cumprir e há uma faixa de cumprir, mas se cumpre ou não, se temos inspectores e se estão a cumprir legislação, isso é outra história, não vou por aí, mas há espaço para as duas coisas e o nosso exemplo é esse exemplo, nós não lidamos, não estamos como em outras áreas se calhar ou outros projetos que podem ter mais dificuldade em lidar com a questão dos proprietários ao lado, nós não, nós, a área que temos que é bastante grande já nos dá trabalho e já nos ocupa todo o nosso tempo, por isso há o espaço para os dois e há as duas. Quais são as dificuldades, as maiores dificuldades que têm encontrado? Neste momento que se calhar é aproximação assim às pessoas ou termos uma estrutura, uma equipa que possa, porque isto, o movimento e as associações e agora dou também a minha experiência de uma associação local é a minha primeira experiência e nós precisamos de dar muito, a associação toma-nos muito trabalho, é um trabalho burocrático, é um trabalho operacional que é necessário e eu gostaria de ter mais pessoas envolvidas de uma maneira ou de outra. Muitas vezes digo, às vezes também não é necessário só os voluntários no trabalho e no terreno e a fazer, há diversas formas remotamente, agora com as tecnologias, que remotamente alguém, e neste caso eu também posso trabalhar, que estamos a trabalhar com um sócio e amigo que está-nos a ajudar nas candidaturas que fizemos, remotamente, nós conseguimos trabalhar e eu acho que esse trabalho é fundamental. Há muitas água-denses que se calhar que não sabem como é que poderiam contribuir e há diversas formas, podem-nos contactar que estamos sempre disponíveis para... Vocês encontram alguma resistência em relação aos proprietários dos terrenos? Como é que funciona isso? Vocês têm que fazer intervenção no terreno? Normalmente fazem intervenção em terrenos em que há proprietários? Como é que funciona? Os terrenos são privados, por isso a intervenção que tem sido feita tem sido por aquisição. muitos terrenos poucos deles e alguns por aluguer, neste caso do parceiro da associação que fez esse trabalho. Não há, não intervimos nos terrenos onde as pessoas não concordam. Gostaríamos de ter... Mas tem havido muita resistência? Tem havido muita resistência? Não, não há resistência. Eu penso que também lá está. O que está a acontecer no processo é que a própria propriedade florestal as gerações seguintes não querem lidar com esse trabalho ou com essa responsabilidade. Por isso as gerações que agora estão e agora estão muitos deles em fase mais idosa eles próprios abdicam abdicam e vendem e vendem a propriedade. Falou que vem agora um pouco para a freguesia de Ágda por que razão? Bem, porque queremos às vezes não é como digo às vezes como há um pouco talvez a relutância de Ágda quem vive em Ágda não ir a Belazaima como dizem às terras serranas e parece muito longe apesar de estarmos a 14 15 quilómetros penso que é muito próximo então queremos trazer a floresta trazer também um bocadinho da nossa dinâmica dos nossos processos de uma consciência ambiental e ecológica que temos para tentar captar quem for curioso quem for mais curioso pode ir lá à mente e um bocadinho mais ao espacioso pode ir a Belazaima mas nós agora queremos aqui queremos criar atividades para famílias para jovens para crianças para todos e queremos atividades para trazer essa questão do ambiente e da floresta de exemplos queremos trazer que vejam como é que é como está tudo interligado na natureza e sobre as espécies gostava que só houvessem tanto sobre a natureza e as espécies a fauna e flora como sabem de outros assuntos que são mais considerados pela maioria das pessoas mas vai haver intervenção no terreno vai haver intervenção vamos criar um pequeno bosque urbano que vamos tentar criar vamos plantar vamos criar um viveiro vamos criar dinâmicas vamos criar workshops dar formação criar um pomar quem sabe também uma horta criar ligar um bocadinho a comunidade também porque a questão do acesso à terra aqui numa zona urbana sempre é mais difícil mas também se houver alguém e que faça uma dinâmica não é que faça esse despertar de interesse sobre esta temática eu penso que vai atrair toda a atenção aqui facilmente também conseguimos levar por exemplo as escolas que eu sei que é questão de transporte elas podem ir lá a pé por isso acho que é fantástico e sempre a fazer aonde? e quando? é aqui bem no centro da Águeda e estamos a tentar finalizar estamos a acelerar até o final do ano até o final do ano e se tem alguma parceria com a Câmara? algum envolvimento? sim um dos parceiros é a Câmara porque é também um dos titulares da propriedade e outro parceiro privado e nós seremos os gestores e vamos promover essa como é que tem sido a participação das entidades públicas no vosso projeto? pois gostaríamos também que fossem mais ativas temos procurado esse trabalho junto delas eu sei que também há muitos assuntos a decorrer nestas áreas a visibilidade é importante mas é o que eu digo eu acho que este aqui o Bostag terá bastante importância porque penso que vai também trair mais instituições confesso também esse trabalho da CTIV também gostaria de apelar à malha empresarial da Agda que temos tanto e que se calhar a responsabilidade ambiental também é algo que queremos apelar porque estão aí a vir o mercado voluntário de carbono os créditos de carbono por isso também apelo a que está à espera de vir uma legislação porque neste momento as empresas até têm que estão a pagar pela pegada carbónica que estão a fazer e elas com certeza com um projeto como o nosso investiriam em nós essa pegada esse valor que estão a pagar se calhar empresas no Brasil ou em África por isso agora é preciso acelerar esse processo legislativo mas que está para sair que está para sair e nós estamos também a tentar avançar com esse processo sobre as instituições públicas no geral estamos à espera também do fundo ambiental de uma candidatura que fizemos para controle de invasoras estamos à espera de uma resposta que também ainda não temos e que era bastante importante que avançasse uma pergunta assim um pouco não é provocatória mas no fundo fazendo o balanço desta atividade de quase 20 anos sobre a restação de 17 18 anos de atividade se não existisse o projeto Cabeça Santos o que é que não teria acontecido que aconteceu o que não teria que aconteceu para já é ser tão relevante para outros e acho tão inspirador eu encontrar pessoas como eu que seguem o projeto desde o início de longe pessoas de Coimbra pessoas de vários sítios e pessoas que vêm de tantos sítios e que nós começamos um projeto e que dá grande perseverança o que nós podemos dizer e que muitas vezes nos dizem a nós é o trabalho de perseverança e de continuação que temos dado por isso eu acredito este trabalho genuíno que temos vindo a fazer que há uma continuação que é importante que se diga que eu também acompanho outros projetos projetos também que fazem um trabalho muito válido e que também é importante ver que é possível é possível alguém neste caso alguém e um grupo de voluntários ter começado uma iniciativa e ter perdurado até este momento e darmos razão porque neste momento muitas coisas estão a acontecer porque neste caso também na expectativa realmente deste movimento de execução dos créditos de carbono e outros do ambiental este assunto está a vir temático ainda por cima a meu ver também estão a vir estrangeiros imigrantes também que procuram e que estão cientes e que vão também se aproximar e estão eles também que eu sei também que estão eles a próprios criar o seu próprio projeto e eles também estão a criar pequenos projetos cabeçantes para muitas áreas muitas áreas no nosso país porque estão a ir para áreas rurais que quem vive numa zona da aldeia com certeza começa a atuar é na floresta e este é um exemplo vocês têm um site que poucas associações de agra têm um site bem estruturado com muita informação já agora é ecossanto.com que merece ser visitado até para que haja digamos uma identificação das pessoas com o vosso projeto vocês contam que chegar às pessoas para que haja mais trabalho de voluntariado já falámos várias vezes já falo várias vezes ao longo desta entrevista na questão do voluntariado a associação digamos o trabalho que vai fazer seguidamente vai precisar desse trabalho de voluntariado vai precisar que as pessoas voluntariem mais o voluntariado está a voltar outra vez ao que foi porque no passado digamos foi bastante importante com várias ações em que apareceram bastantes voluntários sim nós fazemos as ações de 15 em 15 dias o voluntariado nós fazemos costuma ser ao sábado por exemplo neste sábado se quiserem vir dia 24 de junho apesar de se prever bastante calor mas vamos trabalhar tentar trabalhar numa zona mais fresca junto ao Ribeiro e fazemos duas ações por mês 15 em 15 dias em que fornecemos almoço e lanche e gostaríamos que tivessem mais pessoas tiveram bastante realmente depois dos incêndios de 2017 aí porque aconteceram a situação que aconteceu e as pessoas houve um despertar coletivo sobre este tema depois as coisas foram ficando um bocadinho esquecidas mas pronto tem mantido alguns gostaríamos de ter mais mas também gostaríamos vamos fazer e vamos trabalhar e também a nossa responsabilidade que é criar condições para as pessoas ficarem mais tempo ficarem se calhar ficarem uma noite prenotarem ou terem um sítio que possam ficar e esse o trabalho porque temos que oferecer condições para que as pessoas também possam gostar de estar e estar também a usufruir não queremos também que seja só trabalho gostaríamos também que usufruíssem e que celebrassem que tivessem contemplação e sou tempo e espaço num lugar que eu penso que é bonito e que possam usufruir por isso é todo este percurso que agora gostamos também a começar a fazer para já já temos duas casas de banho seca já temos bem no friador também temos uma horta em agrofloresta sintrópica que nós também avançamos e a Associação foi um parceiro por isso estamos a criar condições para receber por mais tempo não só aquele voluntariado um dia mas ficar as pessoas podem simplesmente aparecer ou têm que se inscrever inscrevem-se inscrevem-se para o nosso segundo direto de e-mail o cabesanto arroba gmail.com que está no site que está no site e além realmente do site temos facebook mas uma página de facebook temos instagram e temos também linkedin tem lá toda a informação estamos sempre disponíveis para acolher voluntários e amigos e pessoas visitantes que queiram vir nós vamos amanhã inaugurar uma estação de biodiversidade que é um percurso de 1.3 km é a segunda estação no concelho de água penso que a terceira até só na região da Aveiro e é um percurso bastante interessante que são placares um circuito um circuito pequeno que as pessoas podem usufruir e ver têm placares informativos e convido-vos a virem visitar que pode ser visitado a qualquer hora a qualquer hora está tudo aberto está tudo aberto é isso uma das coisas também que gostamos de trabalhar e há o que não temos apostado que é fazer trilhos trilhos de natureza o PR8 o trilho da serra foi desativado e eles agora agora estão eu sei que estão em processo para reativar para começar e finalizar na Redonda nós seramos um ponto de interesse mas nós também queríamos criar ali um trilho pedestre junto ao Ribeiro eu penso que isso também será um grande ponto de interesse para virem conhecer o projeto de Cabeça nós já falámos um bocadinho sobre tudo mas no meio desta conversa toda e como vocês sempre viveram de sonhos porque no fundo hoje o ambiente é falado como não era falado há 10 anos e muito menos há 20 que sonhos é que tem para este projeto perspetivendo obviamente o futuro o futuro eu penso também que temos que apostar não só da associação realmente na área do turismo além dos trilhos também temos moinhos que nós gostaríamos de reativar é no nosso ensejo de reativar temos vários moinhos que gostaríamos de reativar penso que é um grande ponto de interesse até não só turístico mas também de usar para moer o grão como os antigos faziam outro é que queríamos aumentar as áreas não sei como é isso será outro plano outro plano mas penso que ainda ali há áreas que possamos nós nós garantir como porque um grande impacto na paisagem que eu até nem tinha conhecimento quando tinha que é fazerem os calcos fazerem fazerem quando plantam o eucalipto depois uma estrutura de solo quando é mexida mesmo na própria paisagem criando os terraços muda completamente a paisagem e há ali terrenos que ainda não têm esses calcos ou não têm esses calcos tão fortes como fazem por isso há um espaço ali para adquirir e por isso também apelo possíveis investidores aqui também aqui do Conselho de Águeda que possam estar interessados que há terrenos para adquirir também é sempre os sonhos são sempre a seguir a sonhos e daí isto também é uma digamos uma intervenção que não tem um termo precisa de apoios exatamente precisa de apoios muito obrigado pela pela sua presença aqui um bem-aja pela vossa participação nos interesses coletivos através de uma organização ambiental foi a plataforma associativa desta semana que acabou por trazer mais uma vertente da participação cívica e da sua importância na evolução das sociedades sabemos que em Águeda em particular as associações têm sido determinantes na ocupação na formação na representação e na afirmação da sociedade e do município agdense as associações são as pessoas por isso elas precisam de si obrigado pela sua atenção voltaremos para a semana entretanto aproveite bem a sua semana tchau 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 tchau